O governo federal estabeleceu um projeto em que cobriria as cinco regiões do país através de projetos pilotos em cada região do país. Na região norte, a Nanendeu foi o município escolhido em razão dos números que estão fechados de 2017. O estudo foi feito com base na cidade de 2017, onde a Nanendeu figurava entre os 20 municípios mais violentos do país. A realidade da Nanendeu é outra. Hoje, em 2019, nós conseguimos reduzir mais de 50% na criminalidade, porém, obviamente, qualquer força-tarefa, tudo que venha a ajudar a reduzir ainda mais a criminalidade, é bem-vindo. Então, por isso, os órgãos municipais de Nanendeu, os órgãos estaduais de segurança pública e os órgãos federais aqui presentes estão todos irmanados na força-tarefa para poder reduzir ainda mais a criminalidade.